Quero saudar a todos os deputados aqui presentes, saudar a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Em havendo coro regimental, declaro aberto a segunda reunião extraordinária da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu quero, inicialmente, colocar em apreciação a ata anterior. Em não havendo quem queira tratar, considero aprovada. Ordem do dia. Nós temos aqui para ordem do dia um requerimento número 351-2023, de autoria do deputado Altair Silva, que requer que seja convidado o secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Valdir Colato, para participar de uma reunião desta Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em data e horário a ser consensualmente aprazada, com a finalidade de realizar as exposições quanto às ações e medidas referentes ao Recupera SC. Segunda etapa, que foi anunciada pelo Governo do Estado, no dia de ontem, 29 de 2023. Esta comissão, ela tem por dever e a missão de acompanhar todas as demandas que envolvem o agronegócio. E ontem, na reunião do Governo do Estado, com a presença do nosso governador Jorginho Melo, e todo o secretariado e vários colegas aqui do Parlamento catarinense, foi explanado esse importante projeto. Como foi no dia de ontem, nós achamos por bem já fazer esse pedido no dia de hoje, para que nós tenhamos tempo hábito ainda de ajustar com o senhor secretário, para que ele venha aqui explanar com mais detalhamento, e até para aproveitar os canais de comunicação da Assembleia Legislativa, no sentido de nós aprimorar esse projeto do Governo do Estado, que visa recuperar as propriedades rurais catarinenses. Portanto, o presente requerimento está em discussão. Em não havendo quem queira discutir, coloco em aprovação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Quero agradecer aqui a presença de todos os senhores deputados, por essa reunião extraordinária, pelo quórum, agradeço ao deputado Sareta, ao deputado Napoleão Bernadio, ao deputado Oscar Guti, ao nosso vice-presidente, deputado Massoco, pela presença e pela prontidão no atendimento desse requerimento. A todos, um bom dia. Muito obrigado. Obrigado.